Alderaan, planeta que fez parte da região dos mundos centrais da galáxia, ficou conhecido como o planeta da beleza, devido a arquitetura de suas cidades. Sua tranquilidade, sofisticação, artes e cultura também sempre chamou a atenção da galáxia inspirando diversos outros planetas na confecção de seus costumes locais. Embora existissem há milhares de anos, Alderaan existiu por apenas 19 anos durante o reino imperial. Pouco antes dos eventos da batalha de Yavin, o planeta foi totalmente destruído em questão de segundos pela super arma Estrela da Morte. De seu povo pacífico e filosófico muito ligado às suas raízes, foram considerados poucos os que sobreviveram ao desastre e viviam em pequenas comunidades e em outros planetas como Coruscant. Além da princesa Leia e a soldado de choque da rebelião Karasin Tchadun, e hoje vamos conhecer o pacífico planeta Alderaan. Alderaan ficava no sistema e setor de mesmo nome, coordenadas M10. Planeta terrestre e repleto de montanhas cobertas de neve, planícies e florestas. Suas cidades foram cuidadosamente projetadas para respeitar a beleza natural do ambiente e coexistir com ela. Os alderaanianos eram bastante artísticos e viviam para essa beleza planetária. A arquitetura do planeta foi feita com cintestone branco, incentivando a arquitetura de algumas economias mineiras da Orla Exterior, como a Cidade das Nuvens, Lothal e Garel. Alguns lugares naturais famosos de Alderaan incluíam o Cloud Shape Falls, Glarus Lagoons e a floresta tropical de Isatabit. Apesar de toda essa beleza natural, o planeta ainda escondia penhascos traçoeiros e perigosas fendas esquecidas. Diferente de inúmeros planetas através da galáxia, Alderaan continha uma particularidade. Ele não possuía nenhum tipo de satélite natural. Em sua cultura, havia uma canção de Ninar chamada Miho Bridget, que falava sobre uma lua, mesmo o planeta nunca tendo possuído uma. Alderaan orbitava a um sol e conteve 12.500 quilômetros de diâmetro, cujo período de rotação durava 12 horas e o período orbital durava 364 dias. Alderaan sempre foi um planeta pacífico e esteve entre os membros mais antigos da República Galáctica, como um dos mundos que a fundaram originalmente. Quando a monarquia de Alderaan foi estabelecida, para o herdeiro assumir o trono, ele deveria cumprir três desafios. O desafio do coração, desafio da mente e o desafio do corpo, no chamado Dia da Exigência. Antes disso, no conhecido como o Dia da Demanda, herdeiros candidatos ao trono deveriam se enfrentar para chegar à sala do trono do palácio. Antes do estabelecimento permanente da Ordem Jedi em Coruscant, o Alto Conselho Jedi era conhecido por ter uma parte do Conselho residente no planeta. No Legends, o mundo foi um dos alvos do Império Sith, que retornou após anos no exílio. Lá, acontecia um dos mais devastadores ataques dos Sith, e também uma das maiores batalhas contra a República. Já no canon atual, a história alderaniana seguiu para a Era da Alta República, onde Alderaan se tornou um mundo próspero e serviu como signatário dos tratados de Coalizão de Defesa da República. Emprestaram naves e pessoal para servirem como comandantes por oficiais militares em tempos de crise durante a luta contra os Nihil, mas acabaram servindo ainda depois. Isso nos meados de 232 anos antes da Batalha de Yavin. Entre 40 e 28 anos antes da Batalha de Yavin, Briha Organa era a aparente herdeira de Alderaan e aos 16 anos, participou de seu Dia da Demanda, realizando seus desafios do coração, mente e corpo. Embora tenha se acidentado, ela ascendeu ao trono do planeta como princesa herdeira, mais tarde sucedendo sua mãe como rainha de Alderaan. Quando aconteceram os eventos do bloqueio de Nabu, o planeta era representado no Senado Galáctico por Bayo Antilles. Com a destituição de Fines Valoro de um cargo de chancelé supremo, Bayo Antilles se tornou um dos candidatos, mas foi derrotado por Steve Palpatine de Nabu. Dez anos depois, Alderaan foi representado no Senado pelo vice-rei Bayo Presto Organa, príncipe consorte do planeta, marido da rainha Briha Organa. Nessa época, a república enfrentava a crise separatista com a ascensão da Confederação de Sistemas Independentes, encaminhando a galáxia para uma iminente guerra. Graças a Bayo Organa, Alderaan fez parte do comitê legalista do chancelé supremo, que se preocupava com a estabilidade da república durante a crise, e fez parte do esforço para limitar a crescente autoridade executiva de Palpatine. A guerra que se iniciou foi contra os valores pacifistas de Alderaan, e o senador Bayo Organa acabou se tornando o líder militar do planeta. Com um longo histórico de bondade, o governo planetário nunca recusava ajuda àqueles que precisavam. O senador esteve à frente das missões humanitárias em prol de Christophsis, Ryloth e outros mundos ocupados pelos separatistas. Bayo e Briha sempre enviaram ajuda aos mundos devastados pela guerra, e se estendiam muito além do dinheiro. Eles também enviavam suprimentos, médicos, professores e arquitetos. Alderaan também foi palco de uma conferência entre os preocupados com os refugiados de guerra. As guerras clônicas mudaram o planeta de forma inacreditável, embora Alderaan ainda fosse considerado pacífico e tranquilo. A frota civil real acabou por se tornar mais agressiva. O planeta passou a fabricar itens mais práticos e em maiores quantidades, além de receber uma quantidade elevada de refugiados. No fim da guerra com o Grande Purgo, a frota sob o comando de Bayo fez o que pôde para ajudar os Jedi remanescentes a não serem executados. Com o falecimento da senadora Padme Amidala, Bayo Organa pediu para adotar a pequena Leia, alegando que ele e sua esposa sempre quiseram ter uma menina, a batizando como Leia Organa. Leia foi publicamente apresentada a Alderaan entre 3 e 4 dias após o seu nascimento, e foi bastante celebrada pelos alderaanianos. Embora adotada, Leia não foi tratada de forma diferente. Três anos antes da Batalha de Yavin, ela também participou dos desafios do Dia da Demanda. Completando, ascendeu como princesa herdeira oficialmente e futura rainha. O fim da guerra fez a república ser reorganizada como o primeiro império galáctico, e o chanceler supremo se tornou o imperador. A queda da democracia fez um pequeno número de sistemas estelares se rebelarem contra o novo regime. Bayo Organa e sua colega senadora Momofma de Chandrila se uniram para formar secretamente a Aliança para a Restauração da República. Alderaan se tornou a principal fonte de munições para a Aliança. Ainda assim, não perdeu sua essência de ajudar os que precisavam, e continuaram a auxiliar os povos que sofriam com bloqueios e restrições de seu mundo pelo império. Bayo Organa assumiu o lugar de seu pai como representante de Alderaan no Senado Imperial, e utilizou sua imunidade diplomática como senadora para realizar missões rebeldes secretamente em mundos com restrições imperiais. Quando a Aliança Rebelde foi oficialmente formada e revelada para a galáxia, Alderaan entrou para a lista dos planetas mais seguros para a Aliança, além de Centro de Caças Estelares de nível 5 ou superior, Setor de Operações Rebeldes e Quartel General Regional. Após as informações sobre uma arma destruidora de planetas criada pelo império, os rebeldes atacaram a base de Scarif para roubar os arquivos sobre a estação e tentar destruí-la. Em posse deles, Bayo Organa foi capturada pelo império e coagida pelo governador Tarkin a entregar a localização da principal base rebelde. Caso contrário, ela testemunharia o poder da estação em seu planeta natal. Mesmo ela dando o nome de um suposto local, Dantwine, Tarkin afirmou não poder confiar nela, e para mostrar a ela e a galáxia o preço de se apoiar à rebelião, ordenou que a estação bélica destruísse o planeta. Tudo o que sobrou foi um campo de asteroides bloqueado pelo império. O império defendeu publicamente a destruição do planeta alegando que sua população tinha escolhido isso apoiando a anarquia. Dizendo o que seria para completar a destruição de Alderaan, Vader ordenou que o exército imperial caçasse todos os alderaanianos restantes. As informações sobre o acontecido vagaram pela galáxia, e conforme mais informações eram divulgadas, comunidades alderaanianas em outros planetas começaram a fazer tumultos contra o império, sendo repelidos com força bruta. Pouco tempo depois da cerimônia de premiação pela destruição da Estrela da Morte, Leorgana embarcou numa missão para resgatar os sobreviventes alderaanianos das represálias imperiais. Nesse mesmo tempo, Vader ordenou que os pedaços que sobrou do planeta fossem recolhidos para servir como um lembrete para o resto da galáxia do que aconteceria com quem tentasse resistir ao imperador. O espaço deixado no local e os restos do planeta espalhados pelo sistema foi chamado de Cemitério Alderaaniano, cinco anos depois da Batalha de Yavin pela Nova República. A destruição do planeta se tornou um lembrete severo às futuras gerações sobre os terrores praticados pelo império. Alderaan contava com uma população de humanos conhecidos galacticamente por sua filosofia e pacifismo, mesmo em tempos de conflitos. Mesmo evitando armas, não os deixaram desprovidos de espíritos e muitos deles escolheram se unir à rebelião. Os alderaanianos sempre foram incentivados a aprender e crescer. Sua educação era totalmente gratuita. Os que se voluntariavam a ensinar, demonstravam habilidades diversas ou ofícios apenas por diversão e o prazer de levar esses ensinamentos adiante. Bria Organa, quando rainha, também serviu como ministra da educação e orientou pessoalmente um grupo de jovens lhes ensinando sobre a cultura e herança alderaaniana. Uma série de tradições envolveu o mundo, como os famosos penteados femininos, que variavam de continente para continente e época para época. As crianças recebiam baús de lembranças com desenhos feitos por seus pais e avós. Mas era a própria criança que escolhiam o que iriam levar no baú. Quando um item era colocado no baú, significava que o proprietário o tinha superado, apesar de reconhecer sua importância pessoal e sentimental. Na fase adulta, o dono desse baú poderia olhar para trás de peito aberto e escolher contar sua própria história. Então, ele escolhia devolver esse baú aos pais ou manter consigo para mais tarde entregá-lo a um herdeiro, caso pretendesse ter um. Alderaan contava com a flora vasta que contava com gramas, diversos tipos de árvores e plantas trepadeiras, como a flor Candlewick, que geralmente florescia no final da primavera. Elas se abriam durante a noite, revelando pétalas luminescentes em laranja claro e dourado. Alderaan era o único planeta da galáxia a cultivar essas flores, até que uma colônia alderaaniana em Birrin a cultivaram no planeta também. As árvores Chinar era uma espécie de árvore sensível ao sol que tinha cheiro característico de especiarias e fogo. Quando Alderaan foi destruído, a espécie foi salva graças a um banco de sementes e ela pôde ser plantada em outros lugares, como Cantobite e Coruscant. A flora do planeta contava também com a madeira Krim, que se tornou imensamente valiosa após a destruição do planeta. A fruta Star Blossom, que supostamente teria sido extinta com o fim do planeta, e a Star Flowers, pequenas flores azuis que cresciam nos gramados do Palácio Real. Com inúmeros planetas terrestres e com abundância de vida, Alderaan obviamente contou com uma rica fauna, embora pouco conhecida. Como os Gato Manka, que fizeram parte da fauna nativa do planeta. Felinos predadores com instinto de matilha, encontrados em montanhas e pastagens não só de Alderaan, mas em vários planetas dos mundos centrais. Nefes, criaturas peludas e insensíveis, criadas para a obtenção de leite, carne e pele. Apesar de sua utilidade, os Nefes eram considerados nojentos por conta de seu forte odor corporal. Coruja da Neve, animais que viviam nos arredores das montanhas Apenzapec, eram conhecidas por residir nos nós das árvores e podiam suportar o frio. Tantas, espécie grande e voadora que sobreviveram à destruição do planeta. Muitos foram realocados para outros planetas, como Bespin. Os gatos-lobo e cervos alderanianos fizeram parte dessa fauna nativa e também algumas espécies de pássaros desconhecidos. Uma dessas espécies continham asas brancas e voavam em formação de X, sempre em direção ao oeste, e circulavam o planeta pelo menos uma vez por ano, de modo que as diferentes regiões marcavam suas estações com o aparecimento desses pássaros. Por muitas eras, Alderan foi um dos planetas mais importantes e influentes da galáxia em diversos aspectos. Sua destruição, com certeza se tornou uma das maiores perdas que a galáxia já viu, incentivando diversos outros mundos a se aliar à rebelião na luta contra o Império. A filosofia, pacifismo, sofisticação, cultura e arte eram com certeza invejáveis por toda a galáxia e modelos a serem seguidos para uma melhor sociedade. Mas conta aí, Alderan é o seu planeta preferido? Comenta aí pra gente porque esse vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por terem assistido. E lembrem-se da nossa playlist sobre os planetas na descrição desse vídeo. Não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o seu like e nos seguir nas redes sociais porque isso é muito importante. Até o próximo vídeo e que a força esteja com você. Você perdeu alguém? Todos que eu conhecia.